Aleluia! Deus seja louvado! Amém! O hino 190, 190, bem gostoso igreja! Aleluia! Na mesma alegria que cantamos demais, 190, glória a Deus! Aleluia! Santo é o Senhor! Olha que andamento maravilhoso! Aleluia! Santo é o Senhor! Gostoso! Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor Do céu virá mais bênção, pois é o meu Criador A graça retengando sem chamar Esmolheceu Jesus Venceu o único Para prevalecer Bem gostoso! Amar! Amar! Tu não tem nada, amar! Sampaio está, varic! Sobereservo! Corro leva a Paranel Está muito lindo! Está muito lindo! Sim, Senhor! Lembrei o nome de todos os conceitos que nos deu Jesus verdadeiro que agora prometeu. Elevante com propósito em nossos corações. Se adeus, se ri assim, chegou na perfeição. Tem gostoso a amar. Amém! 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 Aleluia! Deus seja louvado! Amém!